Você, assim como eu, adora tirar foto das suas bonecas e adora postar nas redes sociais para só receber elogios e até mesmo engajar com outras pessoas? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dar duas dicas incríveis para melhorar ainda mais as suas composições fotográficas e, de quebra, são dicas que eu nunca vi ninguém dando por aí. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai adorar essas duas dicas. Mas antes, se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora, é só clicar no botão inscreva-se, ative as notificações e curta esse vídeo! A primeira dica é que eu separei aqui um papel desses de cozinha, esses de papel manteiga que a está na culinária e coloquei fita adesiva na mesa. Isso vai ser útil porque o que nós vamos fazer a seguir não vai grudar, que seria o que? Utilizar a pistola de cola quente e esses dois bastõezinhos. Na verdade, esse daqui é um acrílico que vem naquele suporte de bonecas colecionáveis, da Mattel de preferência, mas você pode utilizar muito bem um palito também desses de churrasco, do mesmo tamanho, que vai dar no mesmo. É importante só você medir que ele vai ficar mais ou menos num comprimento um pouco abaixo da boneca. Então, se você tiver um outro suporte para poder usar, melhor ainda, porque aí você já tira como base. Eu vou começar então fazendo a aplicação da cola quente diretamente no meu papel manteiga, assim eu já vou fazer a base do meu suporte invisível. Eu chamo de suporte invisível porque a gente vai dar todo um truque na hora da fotografia, e realmente ele não fica pegando na cintura da boneca, ele só fica suspenso no ar, então fica muito mais interessante na hora de compor. Então aqui é bem simples, eu passei a cola quente uma camada generosa no próprio papel e em seguida eu coloquei o meu suporte ou o meu palito de churrasco ali fincado para ele colar junto com a cola. E aí agora eu vou fazer um ângulo de 45 graus com a boneca, então você pode utilizar uma boneca como base, ele vai ficar meio deitado assim, e aí você vai deixar ele secando completamente para a gente poder tirar ele daí. Eu vou deixar ele secando aí e eu já volto para mostrar para você. Aqui ele já secou praticamente, é só você colocar o dedo, né? Você já vai sentir, tome cuidado aí para não se queimar nessa hora, tá? Aqui eu já tinha certeza que ele já estava seco, e agora cuidadosamente a gente vai ficar tirando essa parte da cola quente que ficou aí em contato com o papel manteiga, então vai tirando com cuidado para não rasgar o papel, que essa parte ela gruda bastante no papel manteiga, mas é só você puxando com os dedos que ele vai saindo da forma mais tranquila possível. Prontinho, aqui ele já descolou totalmente. Perceba que ele ficou meio estranho, né? Mas ele já está 100% seco, e aí agora a gente vai fazer a outra parte, que é a outra parte que vai ficar suspensa no ar junto com a boneca. Aqui é só para você ter uma base que tem que ficar nesse mesmo sentido, então eu estou utilizando também a boneca como apoio, e agora sim eu vou passar minha cola quente do outro lado, e agora eu vou segurar e esperar secar. Secando, você já vai ter aí praticamente a mesma parte, só que agora do outro lado, que vai ficar em contato com o chão. Então aqui é bem simples, é só você ir tirando mais uma vez com cuidado para não rasgar o papel e não danificar toda essa parte da cola quente que nós já modelamos. A minha dica aqui para você é bem simples. Enquanto você estiver fazendo esse processo de construir os seus suportes invisíveis, faça vários, porque aí você não perde tempo fazendo posteriormente mais suportes, e com certeza você vai querer fazer fotos aí de várias bonecas juntas, então esse suporte vai quebrar um galho enorme para você e todas as suas bonecas. Então faça vários, pode misturar, pode fazer com esse suporte mesmo, ou você pode fazer com palito de churrasco como eu sugeri lá no começo do vídeo. Aqui você já pode ver que ele já está devidamente seco e já retirei, agora eu vou começar a cortar as rebarbas e dar um formato melhor em uma das partes. Essa outra parte aqui, que eu estou cortando e deixando um formato meio retangular, é onde vai ficar encostada a boneca, então eu não quero que apareça na fotografia. A outra parte eu nem vou mexer, que é ela que vai ficar no chão. Então aqui eu já estou no meu cenário e agora eu vou mostrar para você como eu posiciono a boneca para fazer com que esse suporte fique invisível na foto. É claro que 100% invisível às vezes ele não fica, mas aí você pode dar um truque na edição e ele vai ficar melhor com certeza. Aqui é bem fácil, é só você equilibrar a boneca, geralmente eu faço ela com as pernas abertas, mas você pode fazer a pose que você quiser e pronto! O suporte já está lá segurando a sua boneca no cenário, prontinha para você fazer a foto. Não é legal essa dica? Só que se você der uma posição melhor ainda para a sua câmera, aquela parte lá vai sumir e aí é claro, aquela outra parte que está em contato do chão, você vai ter que fazer uma edição simples, é só você modificar a cabeça da boneca e pronto! A sua foto já está feita. Agora nós vamos para a segunda dica, nós vamos utilizar um programa chamado Photoscape, que eu utilizo há muitos anos e ele é muito bom, tem várias funções, convido você a conhecer. É bem simples, é só procurar no Google e baixar ele gratuitamente, ele é bem levinho e eu sei que você vai adorar mexer com ele. Mas a opção aqui que nós vamos mexer é a opção de dividir, nós vamos escolher uma fotografia e vamos dividir essa foto para criar um poster, sim, um background para a gente colocar atrás da boneca. Então nós vamos escolher uma imagem que tem uma resolução bem alta e aí sim nós vamos fazer a divisão a opção dela e criar várias fotografias a partir de uma foto totalmente dividida, como se fosse um quebra-cabeça. Aqui é só você clicar na parte dividir e abrir a sua fotografia, que eu já estou procurando a minha foto, que eu quero o fundo de uma praia, que eu já separei. E aqui nós vamos começar a fazer uma parte da divisão que é muito simples. Veja só, olha só, aí minha imagem já está selecionada, como você pode ver lá no meu monitor. E agora nós temos algumas opções ali embaixo que você pode escolher. E essas opções vão dar a disposição diretamente na tela de quantas folhas sulfites vão ser necessárias, mas você pode configurar a imagem do tamanho que você quiser. Lembrando que é importante que a sua imagem esteja numa resolução super alta, porque senão ela vai ficar extremamente pixelada e a sua imagem final não vai ficar 100% legal. Então escolha uma imagem com resolução bem alta e faça a divisão aí de quantas imagens você quer por foto, ou melhor, por folha. E aí sim você já vai ter um arquivo totalmente dividido. no vídeo é só você clicar no botão dividir lá em cima e pronto. Ele já vai estar totalmente dividido em várias fotos, como num quebra-cabeça, para você evidentemente imprimir foto por foto e depois montar todo o seu pôster. Olha só como é fácil. Aqui eu já dividi praticamente e eu vou deixar aí um total de 12 folhas. Você pode, é claro, tirar por base de uma folha de sulfite para você ter mais ou menos uma média de quantas folhas você vai deixar aí para dividir a sua imagem. E aí você já consegue fazer a montagem do seu arquivo final para ele dividir as fotos de acordo com o que você deseja. Reparem que no visor aí do meu monitor eu deixei 100% a qualidade, que é acima de 95, que é o ideal. E aí eu vou colocar ali para ele já dividir. Mas eu antes vou salvar essa imagem numa pasta que eu vou criar aqui na minha área de trabalho, para eu não perder essas imagens aí no meu computador. Então eu faço mesmo, crio uma pasta que aí ele vai jogar todas as imagens divididas ali diretamente nessa pasta. Aí é só clicar em dividir e pronto. Já foi criada a pasta e já foi dividida todas as imagens como você vai ver aí no vídeo. Vou caçar aqui a pasta. E aí agora você já vai ver todas as imagens divididas da única foto. E agora é só mandar imprimir. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar no botão CTRL mais o botão A para selecionar todas as imagens. E agora com o botão direito do mouse eu vou apertar e eu vou selecionar a opção imprimir. E agora é só apertar o botão para começar a imprimir e pronto. Não precisa fazer absolutamente mais nada. Já está prontinho o arquivo para ser impresso aí nas 12 folhas do meu caso. Aí você vai escolher no seu caso e agora vamos ver todas as impressões sendo feitas. Esse processo demora um pouco, então se você estiver com muita pressa tenha bastante tempo disponível, porque até ele imprimir cada imagem em boa resolução vai demorar um pouquinho. O meu demorou em média de uns 40 minutos as 12 imagens, porque a minha impressora é um pouco devagar, mas a sua pode ser que seja mais rápida e aí com certeza vai otimizar muito mais o seu tempo. Tudo impresso, agora é só começar a encaixar, essa é a parte que a gente brinca de quebra-cabeça para poder realmente encaixar todas as imagens certinho, sem erro nenhum, para formar o pôster. Como eu falei, aqui a minha imagem ficou com 12 folhas no total, e eu estou começando a organizar aqui as folhas para saber como que elas vão ficar depois de eu montar. E para montar eu vou fazer algo muito bacana, eu vou montar parte por parte, para eu não ter risco aí de amassar ou até mesmo estragar, e eu vou utilizar aquela fita crepe, daquela que tem praticamente 1 cm de diâmetro, tá? Não precisa ser uma outra fita, porque se você precisar tirar dentro desse processo de montagem, você não vai acabar rasgando a sua folha. Então faça utilizando a fita crepe, que é uma excelente dica, caso você precise colar e descolar em algum momento, você vai conseguir fazer isso sem risco de rasgar as folhas que você imprimiu. Acredite, eu fiz esse teste, porque eu tive que imprimir várias vezes a mesma imagem, então utilize sempre a fita crepe. Bom, aqui eu já tenho o background, o meu pôster montado, e a minha protagonista já vai entrar em cena, e eu vou utilizar, é claro, com aquele suporte invisível. O legal desse suporte invisível é que você pode levar para qualquer lugar, seja para fotografar externamente, ou até mesmo criando essa cena internamente dentro de casa. E aí você consegue, equilibrando aí a sua boneca, fazer a fotografia, fotografia, e é claro, usar das dicas e artifícios que eu ensinei naquele vídeo lá sobre fotografia. Se você não viu, eu vou deixar o link dele aqui no izinho para você conferir, onde eu dou várias dicas de fotografia, inclusive como você utilizar a câmera do seu celular para fazer as melhores fotos, e é claro, a iluminação. Então, se você não viu, dá uma olhadinha aí no izinho, que tem dicas muito preciosas para você fazer fotos maravilhosas. Aqui eu vou aproveitar, então, já que eu estou fazendo várias fotos dela nesse background, eu vou fazer várias poses e compor várias histórias, para assim poder alimentar as minhas redes sociais, e você pode fazer o mesmo também. E por falar em redes sociais, você está no Instagram, já me segue? Não? Então, fica aí o convite para me seguir no Instagram, o link está aí na tela, lá eu sempre posto dicas e novidades, além das minhas fotos também, e sempre estou engajando com vocês. Essa dica é tão interessante que eu acho que vale você compartilhar com os seus amigos, com as suas amigas, e eu tenho certeza que eles vão agradecer. E aproveita o campo dos comentários e me diz aí se você gosta de fotografar as suas bonecas, e se você gosta, quais são os recursos que você utiliza. Já pensou nas infinitas possibilidades que você vai ter ao criar fotografias com esse fundo, e também com essa base transparente? Tenho certeza que você vai curtir muito. Eu já estou aqui pensando quantos fundos eu vou criar para poder ter fotos completamente diferentes o tempo todo. Se você gostou dessa dica, é muito importante que você curta esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreva e ative o sininho de notificações, e não perca mais nenhum vídeo desse canal. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!